O pensamento de hoje é esse. Chifre é como o dente, só dói quando nasce. Passou o chifre, leva o chifre. Passou mais chifre, leva mais o chifre. Passou mais chifre, leva mais o chifre. Até os cinco chifres, leva o chifre também. E acabou essa conversa, ninguém conta mais nada. E passa tudo tocando pra frente, passando o chifre uns nos outros. É, muito chifre, papo do chifre. Eu quero que vocês digam os problemas de vocês, que aqui eu vou dar a solução. Vai começar aqui pro programa. Hoje é o love. Love é amor, é paixão, amores. Minha mulher passa a noite toda roncando. O que fazer? Deu um dia a zepã pra ela parar tanto de roncar. Porque eu tenho que garantir a vocês, nunca mais ela ronca. Aí o meu gato começava a miar. Dá nada de rar com o gato miando, né? Deu dois dias a zepã, um gato parou de miar. Quando você compra uma lanterninha pra dar choque nela, pra ela deixar de roncar. Toda vez que ela roncar, você dá um choque nela. Quero ver ela roncar de novo. Meu esposo disse que toda noite vai jogar bola. Será que é verdade? Rapaz, eu acho que às vezes de noite jogar bola, eu acho que é a conversa dele, eu acho que ele tá passando é chifre. Desculpa aí, amigo, mas você não tá jogando bola, não. Porque de noite não dá pra jogar bola direto, não. Aí você nem procura a tua gata, eu acho que ele tá botando bola em outra rede. Tá falando coisa no outro jogo. Porque todo dia bola, conversa, pega um mototáxi e vai atrás dele. Porque eu não aceito isso não. Quer bem dizer que toda noite ele tá lá na trave jogando bola. Jogo de futebol é que eu saiba em ano em ano. Não é todo dia, não. Sujou, me ajude. Minha sogra não sai de casa, quer mandar em tudo. O homem bota ela pra ir pra casa da mãe dela, bota ela pra escanteio. Pra não tá atrapalhando a vida dos casais. Mas se a sogra vai fazer alguma coisa dentro de casa, que ela não tem o que fazer não, né? Aí você pode estar com a vida do casal. O homem agora é meu. Ele vai ficar comigo, eu não vou ficar com a sogra dele, com a mãe dele. A mãe dele se vira e vai pra outro canto. E eu deixo mais ele, curti minha filha. Meu namorado chegou em casa todo chupado. O que pode ter sido isso? Será que foi algum besouro que mordeu ele por aí? Será que pegaram ele, chuparam ele? Pra ele achar que passa chifre na mulher dele? Talvez tem mulher que faz isso. Pega os caras. Meu namorado só faz as suas necessidades com a porta aberta. Como é que resolveu isso? Rapaz, ele tem que fechar o banheiro. Porque ele não pode ficar com a porta aberta pra todo mundo dizer que ele tá tomando banho. Ou fazer na necessidade dele, que ele tá errado. Tira uma foto e manda zap zap. Porque todo mundo já tá tirando a foto dele lá no banheiro. O homem só foi bom. Eu não sabia disso. Eu ia me enrolei. Até que eu apertei. Tchau, pessoal. Aqui vai o Zuzu. Olha o Zuzu Love depois. Tchau. O Zuzu é namorado. Tchau. 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 Obrigado.